Me faz um dengo, maninha Me deixa ser teu chanó, no toque de um gato né Fala mais alto a essência de mulher Mambaia Na porta a bandeira Teu povo me embalou a vida inteira Razão do meu viver Teu vermelho tem poder Minha pretinha Obrigada, meu Deus Do morro do salgueiro para o mundo Minha escola É a sua felicidade Vem comigo Vem comigo Academia Vem na salgueiro É a rainha Rainha Entre talentária a ficar Levanta que é tempo de vibrar Matriarca da humanidade Da beleza e da coragem De quem lutou Se faça exemplo O seio do tempo Que contempla A soberana justiça Atiça A vaidade daquela Que no olhar carrega Mas ela Ser a dor E seja amor Pega Pega na barra da saia Leva o balaio de paia Pra feira E tuteira Tempero de enfeitiçar A paraia carajé No tabuleiro A beira do avarei Me faz um tempo Marinha Quero um chameu Me deixa ser Deus do dó Com toque de um caponé Fala mais alto A essência de mulher Me faz um tempo Marinha Quero um chameu Quero um chameu Me deixa ser Deus do dó Com toque de um caponé Fala mais alto A essência de mulher Segue feitos quebrancos Enfoca todos os santos É rezadeira Penta velha bandiqueira Quem transa a noite na cor Tem a magia No toque do seu caponé Ela É poesia da favela O amor que vem de Deus Inspiração Dos nossos meus Mãe baiana Mãe baiana Bota a bandeira Teu colo Embalou a vida inteira Razão do meu vizinho O seu vermelho tem poder Desce o morro poderosa Mãe negra Negra é a força Da raça Da raça Queimam os filhos do salgueiro Salgueiro Hoje te abraça Desce o morro poderosa Mãe negra Negra é a força Da raça Da raça Da raça Queimam os filhos do salgueiro Salgueiro Hoje te abraça A raça A raça A raça Vem da lendária África A raça Presidente A raça Queimam os filhos do salgueiro Pátria A raça A raça Queimam os filhos do salgueiro Queimam os filhos do salgueiro Fala mais alto a essência de mulher Me faz um tempo manhã É o cara que chameu e aiá Vai me se marcar Me deixa ser do xadó Não tá aqui junto a mulher Fala mais alto a essência de mulher Fé que vence os quebrantos E forca todos os santos É a quesadeira, é a bela de guerra Quem faz a morte na cor Tem a magia no toque do seu tambor Ela é a poesia da favela O amor que vem de Deus Inspiração pros versos meus Mãe baiana porta a bandeira Meu colo me embalou a vida inteira Ação do Deus e o Deus Que eu venho sem poder Desce o povo poderá Mãe negra, negra a força Da raça, raça limpa Nos filhos do salgueiro Salgueiro Hoje te abraça A raça limpa nos filhos do salgueiro Salgueiro, hoje te abraça Brilha salgueiro Aí sim, meus pretinhos A raça limpa nos filhos do salgueiro A raça limpa nos filhos do salgueiro A raça limpa nos filhos do salgueiro A raça limpa nos filhos do salgueiro